Redenção! Manifestante surto e é contido pela polícia militar. A equipe do portal Notícia AN10 fragou uma abortagem da polícia militar a um homem de 28 anos. A responsável pela guarnição disse que Lohan Silva estaria entrando na frente dos carros e oferecendo risco a ele e ao trânsito. Ele ficava em posição de continência e gritava, Brasil! Foi necessário a chegada do reforço policial para conseguir imobilizar o homem. Legenda Adriana Zanotto